Um dos objetivos da reprogramação quântica celular é promover prosperidade financeira Porque está cheio de gente boa, está cheio de gente bem intencionada Mas não consegue ganhar dinheiro, não consegue vender Elas têm culpa, elas têm a chamada síndrome do impostor Elas acham que está fazendo alguma coisa errada Olha, por que eu sei disso? Porque eu já fui assim também Eu fui criado cheio de preconceitos em relação ao dinheiro Muita visão negativa em relação às pessoas que prosperam Então assim, tudo que você julgou uma pessoa que tem dinheiro Que é rica financeiramente, que tem sucesso na vida Olha, a primeira coisa que eu diria para você Pelo amor de Deus, pare de julgar as pessoas de sucesso Pare de julgar as pessoas que estão prosperando Não é você, como é que você tem bola de cristal para saber se essa pessoa é desonesta ou não Isso não é um problema seu Então apenas admire, aprenda a admirar as pessoas que têm sucesso E aquelas que de fato têm sucesso, eles vão prosperar a vida toda Quem não é uma pessoa de sucesso, ele não vai se sustentar Porque o sucesso não é o sucesso financeiro apenas, entendeu? O sucesso é uma coisa muito maior É o sucesso em relação às suas sombras, aos seus demônios internos Então vamos lá, vamos lá, vamos lá